O capítulo começa com as instruções que Deus deu a Moisés sobre a fabricação e uso das trombetas de prata, que parece fechar as instruções, ordens e leis dadas por Deus a Israel no sopé do Monte Sinai, porque imediatamente a história sagrada narra a transferência de Israel do lugar onde ele estava, onde estava acampado, para o deserto de Paran. A Moisés foi dito para fazer duas trombetas de prata. Estas deveriam ser usadas para chamar a congregação para a porta do tabernáculo da reunião, para dar um sinal para marchar para frente, para reunir os chefes, e apenas uma trombeta foi usada para isso. Além do mais, para tocar alarme em tempo de guerra e para anunciar certos dias especiais, como dias festivos. O verso 11 marca uma divisão definitiva aqui no livro. Até este ponto, as pessoas acamparam no Monte Sinai. Do versículo 11 até o capítulo 22, versículo 1, registramos a jornada do Monte Sinai até as planícies de Moab, fora da Terra Prometida. Esta viagem cobrou um período de quase 40 anos. A primeira parte da viagem foi do Monte Sinai até o deserto de Paran. A ordem em que as tribos marcharam é dada imediatamente. O chefe de cada tribo estava na frente. Na parte final do capítulo, somos informados de que a Arca da Aliança estava à frente do povo. Sabemos que para carregar a Arca, ela era envolvida com o véu que separava o lugar sagrado do Santo dos Santos e era carregada pelos filhos de Coate na frente da marcha. A jornada de Sinai a Cadesbarneia durou três dias. A nuvem de glória cobriu o povo enquanto o Senhor procurava um lugar de descanso. Meu querido amigo e minha querida amiga, em nossa jornada rumo à Terra Prometida, devemos ter certeza de que temos a companhia de Deus, pois a companhia dEle é a garantia de cuidado e proteção. Que esse Deus amoroso, bondoso, cuide de você no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto